Na noite dessa quinta-feira, dia 25 de abril, um grave acidente de trânsito ocorreu na esquina da rua Barão de Melgaço, com a Avenida Boa Vista, no centro de Rolim de Moura. O condutor do veículo Corsa colidiu com a traseira de uma caminhonete de gaiola que estava estacionada aqui na rua. O impacto foi tão severo que a parte frontal do veículo ficou completamente destruída. O corpo de bombeiro socorreu o motorista, que foi encaminhado à unidade de pronto-atendimento. A localidade é propícia para acidentes de trânsito, uma vez que, em arrasão do asfalto sem grandes obstáculos, vários condutores seguem em alta velocidade. A polícia militar foi acionada e compareceu ao local para isolar a área até a chegada da perícia criminal para os procedimentos de praxe.